A democracia é o sistema na qual temos vindo a operar nas últimas décadas, pelo menos no Ocidente. Ora, uma parte do nosso passado, então, enquanto Ocidente, é asseguradamente democrático, assim como o presente. Acontece que cada vez mais pessoas estão a contestar essa mesma democracia e o seu futuro é muito turbo, não é muito claro, para ser honesto. Vamos analisar isso neste vídeo e nos próximos dois vídeos, portanto, numa série de três vídeos que vai ser publicada ao longo desta semana. E, portanto, não percam e siga para o vídeo. Pois bem, é importante partir para uma definição de democracia. Acontece que eu não poderei dar uma definição 100% universal, 100% imparcial ou 100% consensual, pois ela não existe. Seja em termos académicos, seja em termos geográficos, várias partes do mundo não concordam com uma definição 100% consensual de democracia. Reparem que, por exemplo, na Coreia do Norte, nós não temos uma democracia liberal, certamente, mas, dentro da Coreia do Norte, o regime considera-se uma democracia. E, até mesmo em Portugal, temos pessoas que se recusam a dizer que a Coreia do Norte não é uma democracia. Ignorando, portanto, a visão desses mesmos povos ou de nativos que adotaram a visão desses mesmos povos, vamos adotar uma visão eurocêntrica e, a partir daí, mesmo que existam discórdias, vamos conseguir chegar a algo perto de um consenso, próximo de um consenso, pelo menos na perspectiva ocidental. Podemos dividir, então, essa visão daquilo que deve ser a democracia, ou a definição de democracia, em duas vias fundamentais. Por um lado, temos a visão maximalista e, pelo outro, a visão minimalista. A via maximalista é muito simples. É aquela com a qual nós levamos todos os dias nas televisões, nas rádios, no discurso político. Ou seja, exemplos históricos desse maximalismo são, por exemplo, o discurso em Gettysburg, de Abraham Lincoln, em que ele disse que a democracia é o governo do povo, para o povo e pelo povo. Isto é o exemplo de uma visão maximalista. É compatível com um raciocínio mais simples, com uma visão mais simples, mais simplória, com o propósito de democracia, ou seja, do povo para o povo. É algo que é abstrato, tem uma carga de valores, na qual existe uma certa moralidade, mas é defendida e é associada àquilo que deve ser a democracia. Compatível com este raciocínio temos Rousseau, que basicamente afirma que a democracia é incompatível com instituições representativas e, portanto, quer uma democracia muito mais direta, ou seja, do povo, mesmo para o povo, porque o povo faz parte desse processo quase de forma total. Portanto, esta visão maximalista do povo para o povo e para servir os interesses do povo tem essa carga, tem esse mesmo objetivo de ter um projeto de defesa daquilo que são os interesses do povo através da sua participação e só aí é que pode ser considerada 100% uma democracia, pelo menos na visão dos maximalistas, que novamente colocam esses mesmos valores naquilo que é um sistema. Portanto, a democracia para eles não é apenas um sistema logístico de tomada de decisão, tem certos valores associados. Diferente desta visão romantizada de democracia, temos a visão minimalista, primordialmente defendida por Joseph Schumpeter. Ele foi economista da Áustria do século XX e apresentou uma boa concepção daquilo que deve ser o entendimento de democracia, pelo menos de acordo com as visões deste mesmo canal. Na sua visão, a democracia é o governo não do povo, mas dos representantes do povo. Portanto, há aqui uma grande divergência com Rousseau, como vimos lá atrás. Isto é importante porque o objetivo da democracia muda significativamente. Portanto, em vez de termos a realização da vontade popular e o conserto dos problemas do dia-a-dia dos populares como prioridade, como objetivo número um desse mesmo sistema, isso passa a ser secundário. Ou seja, o objetivo primordial desse mesmo sistema é a representação. Portanto, o objetivo é o povo ter uma forma de representar-se ou ter alguém que o represente e ter um sistema que coloque as coisas a funcionar. Portanto, o sistema tem como fim último não a resolução dos problemas do povo, mas a produção de governos estáveis e saudáveis, do ponto de vista daquilo que é a sua estabilidade, naturalmente, e eleitoralmente responsabilizados ao longo de um certo tempo, digamos assim. O facto de não existir uma supremacia dos valores sobre os interesses dos representantes, porque objetivamente é para eles que o sistema está a funcionar, de certa forma, porque eles são o fim último e a prioridade primária, vemos que, na verdade, isto faz com que a democracia seja uma mera subjugação das vontades populares às necessidades de eleição de uma elite restrita de pessoas que, supostamente, vai representar os interesses populares. Que, na verdade, dada a evolução histórica das coisas, deliberadamente aceitou e tolerou que o sistema assim fosse. Portanto, consente exatamente isso e, como bem sabemos, começou tudo num processo mais revolucionário. Vamos a França, vamos à própria Inglaterra, vamos a outras tentativas de revolução e vemos que esse mesmo processo revolucionário levou a que o povo hoje tivesse este mesmo sistema e, ao longo do tempo, ele fosse sendo consentido. Em Portugal também tivemos uma revolução liberal, cujo fim era também avançar nessa democratização, ainda que sob o jogo de uma monarquia. Bem sabemos que a Revolução Francesa foi efetuada pela burguesia francesa. No caso de Portugal, foi a classe média do exército, do 25 de Abril. Portanto, essa ideia de que as revoluções surgem espontaneamente de uma ação coletiva do povo inteiro simplesmente é wishful thinking, é aquilo que queremos acreditar para normalizar, para legitimar o atual sistema. Mas querer acreditar nisso é ignorar grandes evidências sobre a forma como objetivamente a política funciona, o sistema político funciona, a evolução da sociedade nos últimos séculos funcionou. Pois bem, mas aonde é que isso nos deixa, então? Deixa-nos numa situação complicada em que Hoppe, um libertário austríaco, já teve a oportunidade de criticar no seu livro, Democracia, o Deus que falhou. Ele aqui diz, mais importante, é que deve ficar claro novamente que a ideia de democracia é imoral e anti-económica. Quanto ao status moral da regra da maioria, deve ser apontado que ela permite que a pessoa A e B se unam para roubar C, C e A, por sua vez, se juntem para roubar B, e então B e C conspirem contra A. E assim por diante. Isso não é justiça, mas um ultrajo moral, e em vez de tratar a democracia e os democratas com respeito, elas devem ser tratadas com desprezo aberto e ridicularizados como fraudes morais. Bom, estas são as palavras de Hoppe, naturalmente, não são minhas, mas do seu livro, A Democracia, o Deus que falhou, e aconselho-lhe a ler porque é um excelente livro nesse sentido, na crítica moral à democracia. Avançando para outro tópico, rapidamente podemos apresentar aqui algumas tentativas de definição dessa mesma democracia liberal, porque a democracia liberal é o tipo de democracia que tem vindo, neste caso, a operar com sucesso, de forma hegemónica, no Ocidente, nos últimos anos. De acordo com a britânica, a democracia liberal, ou seja, é uma forma de democracia em que o poder do governo está limitado, onde liberdades e direitos individuais são protegidos, e por constituição estabelecem-se normas ou instituições. Olhando para esta definição, podemos então mesmo dizer que o povo vota naquilo que a pessoa há, apesar dela estar limitada enquanto governo, mas também porque lhe venderam a ideia de que este era o melhor sistema alguma vez criado. Mesmo que o governo tenha esse mesmo limite, como vimos na própria definição, continua a ter poder suficiente para mexer na medida cultural da política, na medida educacional da política. E, portanto, isso tem afetações. Tem afetações que podem ser positivas ou negativas, dizendo em quanto à vossa ideologia, mas tem implicações na forma como as pessoas pensam. E o facto de termos a tal pessoa há, neste caso, ao longo das últimas décadas, a ser dita que este é o melhor sistema possível, muitas vezes sem que ele seja questionado, nem que existam grandes debates sobre esse mesmo sistema, porque torna-se uma vaca sagrada e torna-se um tema tabu, questional, e isso faz com que esse hábito depois germine dentro da pessoa comum e tenha essa mesma consequência de não haver um questionamento do próprio sistema. E as próprias críticas ao sistema acabam também por ser ou silenciadas ou diminuídas. Então, em termos de representação, não só política, mas também mediática, e também existe essa mesma repressão em termos políticos, no sentido em que vários países ocidentais têm limitações sobre que tipos de ideologias é que podem ser legalizadas e que tipos de ideologias é que podem, então, estar representadas no parlamento ou nos seus órgãos legislativos e, consequentemente, executivos. Passados quatro anos, repete-se sempre o mesmo ciclo, repete-se sempre o mesmo processo, em que 95% das vontades da pessoa comum, às vezes, até nem sequer são cumpridas, muitas vezes, para a metade das promessas que são feitas em campanhas, também não são cumpridas, mas o facto de não existir esse questionamento, nem esse mesmo debate, e o facto de existir essa mesma normalização através de propaganda institucional, faz com que o sistema nem sequer seja questionado e continue sempre a operar de quatro em quatro anos. No caso do representante, para ir de encontro aquilo que é o exemplo óbvio, ou seja, dos deputados, na visão de Schumpeter, ele está apenas a preencher uma vaga deixada pela história. Ou seja, tem de existir uma democracia na visão atual porque ela venceu os outros modelos. Portanto, é quase que inquestionável. Logo, há ali um lugar garantido, porque temos esse mesmo número de deputados e de cargos políticos para preencher, portanto, há ali um lugar garantido pela lei e enforçado pelo próprio Estado que tem que ser cumprido num cenário perfeito. Porém, existe o risco desse mesmo lugar ser preenchido por alguém que quer mesmo mudar a situação. Ou seja, não quer colocar como prioridade o facto de ele ter sido eleito e a manutenção do seu mesmo poder, do seu mesmo cargo, mas colocar, em primeiro lugar, a resolução dos problemas. Algo que, de acordo com a visão de Schumpeter, não é a prioridade. Ora, acontece que a pessoa B, vamos imaginar, uma pessoa que vive desse mesmo sistema, que tem boas ligações com o Estado, que financeiramente e economicamente tem umas boas relações com os restantes partidos, que beneficia desse mesmo sistema, não é do interesse dela que o atual sistema, que está a garantir o seu modo de vida, muitas vezes, seja questionado. E vemos muitos casos desses. Ou seja, não interessa se a democracia liberal na terceira república tem sido um fracasso. O que interessa é que ela tem que existir. É o fim último da política de muitos partidos até em Portugal. E, portanto, isso não é colocar o povo em primeiro. E é verdade, existem vários tipos de modelos democráticos, mas não existe sequer uma abertura para dentro dessa mesma ideia de democracia tentar mudar para um outro tipo de modelo. Por exemplo, para um modelo de uma democracia mais orgânica, para uma democracia mais tradicional. Isso nem sequer é questionado. E vamos falar disso em vídeos que vão ser publicados ainda esta semana, nesta mesma série. Retomando aqui o exemplo da pessoa B, assumindo que ela faz parte aqui de uma elite, assumindo que ela tem essa ligação especial com a própria estrutura, com a máquina, com o sistema, vemos que, no caso das democracias liberais, esta pessoa B não está a cometer nenhum crime. Esta pessoa B está apenas a praticar aquilo que se chama de lobby. No caso de outros países, fora daquilo que é o Ocidente, claro que as narrativas ocidentais tentam dizer que isso é corrupção. No caso do Ocidente, chama-se de lobby. Bastante interessante. E, para todos os efeitos, quando essa pessoa B está a apoiar publicamente, ou politicamente, através de meios financeiros, em troca depois de um certo interesse, basicamente dizemos que isso é livre, isso é algo legítimo, porque essa pessoa está a fazer uma mera e livre transferência da sua propriedade para receber algo em troca. É como se fosse uma transação. É como se um mercado político fosse exatamente isso. Um mercado económico, não um mercado de ideias, mas de interesses. Portanto, a democracia liberal legitima isso, porque é uma mera e livre transferência de propriedade em troca de algo. Portanto, não há problema absolutamente nenhum no atual sistema que isso aconteça. Na verdade, acontece. O melhor exemplo, aliás, o exemplo onde eu me quero focar mais, é mesmo no caso dos Estados Unidos. Por exemplo, os Estados Unidos são o principal país, em termos daquilo que é exportação de influência. São o principal país em termos de exportação daquilo que é o modelo cultural, daquilo que deve ser o modelo cultural. Portanto, acontece que, de acordo com vários estudos, já desde há 10 anos para cá, temos vindo a assistir a uma tendência que é verificada. Por exemplo, no caso do estudo da Universidade de Princeton, vemos que 91% dos candidatos com mais dinheiro nas suas campanhas venceram sempre as eleições nos Estados Unidos, pelo menos desde o período em que está a ser estudado. 91% daqueles que têm mais dinheiro ganham. Quer isto dizer que a democracia liberal é altamente ineficiente no seu propósito maximalista de ser um governo do povo para o povo? Sem dúvida. Mas quer isto dizer que a democracia liberal é altamente ineficiente no seu propósito minimalista de garantir uma manutenção e sustentação do sistema? Não. O sistema protege-se sempre. Obviamente que tem como interesse garantir a sua própria manutenção, a sua própria sobrevivência. E, portanto, nesse aspecto não é ineficiente. É bastante eficiente na manutenção desse mesmo sistema. Apesar de nos termos focados estatisticamente nos Estados Unidos, não só porque é o país mais importante, como eu tinha dito, a nível ocidental e a nível mundial, não pensem que estes hábitos não são exportados para a Europa. Aliás, em Portugal temos vários casos de políticos que, por exemplo, chegam ao governo e, passados uns anos, vão trabalhar para empresas nas quais tiveram contato, privadas ou públicas. E não é por acaso que, por exemplo, chega até e defenda-se mesmo o período de nós mais alargado. Ou seja, se tu estás numa pasta do governo e estás a trabalhar num certo setor e contactaste com certas empresas, não faz sentido, pois estás a ir para empresas com as quais tu veste a oportunidade de contactar. Obviamente que isso não é limpo, não é transparente. Portanto, nesse aspecto, também temos vários exemplos destes em Portugal, de coisas que aconteceram deste género e que demonstram, obviamente, que a prioridade depois do serviço, não quer ver se a população está contente, se a população teve os seus objetivos realizados. Realizar esses mesmos objetivos é, na verdade, aquilo que são os interesses individuais de uma certa parte da classe política e a concretização, 100%, dos interesses desse mesmo sistema em autofinanciar-se, em autogarantir a sua preservação. E lembrem-se, caso estejam a dizer, ok, mas eu gosto muito da questão da democracia, tenho pena que não esteja a funcionar dessa maneira em Portugal. Lembrem-se desta frase, o propósito de um sistema é o que ele faz. Se vocês pensam que devemos apoiar a democracia liberal, porque se ela trabalhar melhor vai produzir coisas melhores, ou seja, é uma questão de metermos lá as melhores pessoas, simplesmente, meus amigos, estão a seguir lógicas que, na verdade, não vão de acordo com os vossos interesses em termos ideológicos. Vocês estão a seguir a lógica daquelas pessoas que dizem que o comunismo, na verdade, é muito bom na teoria, só não é bom na prática. Não, se não funcionou na prática, é porque também falhou na teoria. E, portanto, por definição, isso é uma contradição. Portanto, o mesmo se aplica aos atuais sistemas democráticos liberais, que são produto dessas mesmas revoluções liberais, e, portanto, devemos ir ao fundo da questão e dizer, não, a teoria das revoluções liberais não era boa, ou porque produziu coisas más. Na parte 2 desta série sobre a democracia e a democracia liberal, veremos que a queda deste sistema acaba por ser um bocado inevitável devido às escolhas do sistema político nos últimos anos. Sabe como? Ativando a notificação e seguindo o canal para não perderes o próximo vídeo. Obrigado por teres ficado até ao final do vídeo. Deixa like se gostaste, comenta a tua opinião e partilha com os teus conhecidos. Neste canto, tens as minhas redes sociais para não perderes nenhum conteúdo e, de resto, já sabes. Vejo-te no próximo vídeo. Salvações Patrióticas e Viva Cristo Rei!